O que o Nicolas falou sobre esse caso Lula? Nicolas, sobre o caso Lula. Vamos lá. Repetir, mas faça o necessário. Só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Depois do ódio do bem, vem eu fuder do bem. É impressionante que os deputados da esquerda estão calados perante essa declaração do Lula. Imagina se eu, o ex-presidente Bolsonaro, dizendo isso a respeito de um senador. A mídia estava ovulando, os deputados estavam pedindo impeachment e simplesmente todo mundo caladinho sobre isso. Afinal de contas, se é do ódio do bem, está tudo bem. E hoje cedo, nós acordamos com a notícia de que o PCC planejava matar o senador da República, Sérgio Moro e também sua família e demais autoridades. E mais uma vez também a esquerda fica em completo silêncio com relação a isso. E outros deputados de esquerda que disseram aqui que nós, de direita, estamos acusando de ter relacionamento do PT com o PCC, mas meus senhores, não somos nós que estamos acusando ninguém. Um preso do PCC que foi grampeado, ele diz o seguinte, o PT tinha diálogo com nós, cabuloso. Vá discutir com o PCC então, Horas. Não somos nós que estamos acusando ninguém. Então, essa declaração, eu me pergunto, deputados, se o STF já deu 48 horas para o presidente dar as devidas explicações, cadê as notas de repúdio das instituições brasileiras? Cadê? Está todo mundo agora calado, em silêncio pelo que está acontecendo? Porque a bandidagem, sim, desde o dia que o presidente Lula ganhou, está feliz, está comemorando dentro do presídio. Por quê? Afinal de contas, o amor venceu. E eu tenho que endovir, deputados. A calma de deputados falando, não, vamos lutar pela paz. Que paz, Horas. Vocês plantaram quatro anos de guerra aqui nesse parlamento e agora estão pedindo paz? É a lei da semeadura. O STF ainda não pode revogar essa lei. Aquilo que você planta, você colhe. Então, lá atrás, desde quando você teve, por exemplo, o STF, pedindo para a polícia não fazer operações ali nas favelas, você tem hoje ministro do turismo ligado a miliciano, você tem escândalo após escândalo desse governo. E, mais uma vez, agora, o chefe morde cada um da esquerda, tem colocado sigilo nas câmeras do dia 8, tem colocado sigilo agora até mesmo nas visitas do Palácio da Vorada. Realmente é o partido das trevas. Ninguém vê nada, ninguém pode ver nada. Ou seja, na verdade, é o partido dos trabalhadores mesmo, trabalhando para poder ferrar a vida do brasileiro. Somente isso, presidente. Obrigado. Isso aqui é muito forte o que o nosso deputado falou aqui, né? Porque falou pura verdade. O PT tinha diálogo com nós, cabuloso, desprezo do PCC grampeado. Ué? Ué? A gente não podia falar que o PT tinha umas ligações com o PCC? Só que tem. Só que tem. Tem ligações. Por exemplo, se você vê aqui, olha aí, petista investigado por Elo com o PCC, assume comissão da Câmara de São Paulo. Tem ligação. Tem ligação. E vocês têm que entender, pessoal, uma vez por todas, que crime organizado quer dizer organizado como? Todo lugar do mundo que tem crime organizado é porque está organizado com a política. Não tem como o crime ser organizado se não tiver dentro da política. As pessoas têm que entender isso. O mesmo contador do PCC era o mesmo contador do Lula. Você não lembra disso? O vereador de São Paulo, petista, chefe da Câmara de São Paulo, também estava envolvido com o PCC, que fazia lavagem de dinheiro através do meio de transporte. São coisas noticiadas na notícia brasileira em todo o Brasil. Então dizer que não existe o... Claro que o Comando Vermelho, claro que... Estão envolvidos na política. Se não tivesse envolvido na política, não seria um crime organizado. A organização é política. Eles têm político no bolso. Eles têm essas pessoas no bolso. Se não, não faria. A verdade é muito simples. Você não precisa mentir sobre o Lula. É só você falar a verdade. O Lula proíbe. Não, é que o Bolsonaro tem sigilo. Bolsonaro tem sigilo. Aí ele quebra todo o sigilo do Bolsonaro. A gente descobre que os sacerdotes visitavam a nossa primeira dama, que os familiares visitavam, que pastor visitava. Esses escândalos que ela fazia unha, manicure, pedicure. Um escândalo total no sigilo do Bolsonaro. Aí me vem o Lula e coloca sigilo. Cara, não dá pra você escrever essas coisas. Não dá pra você inventar. Um cara passa quatro anos falando sobre sigilo, e a primeira coisa que ele faz quando entra no poder é colocar sigilo. É inacreditável. E aí, esses vagabundos reclamam que nós estamos colocando eles ligados ao PCC. Mas, meu filho, não sou eu. Eu não crio matérias. As matérias estão em todos os jornais. Vai no Google e coloca ali, ó. Deputado PT ligação com o PCC. E você verá um monte. Não sou eu. Eu estou simplesmente mostrando a você o que a grande mídia, Globo, Metrópolis, Merdópolis, toda a grande mídia está mostrando. Então, se você não quer se comparar ou está ligado ao PCC, não se ligue ao PCC. Não tenha o mesmo contador do PCC. Não tenha. Não tenha ministro ligado aos milicianos. Não tenha isso. É só você se separar do PCC que ninguém faz nada. Mas a realidade é essa. A realidade é que Lula ganhou, Lula virou presidente e desde janeiro o Brasil vira um inferno. Vira um inferno. Porque o bandido tem agora toda autoridade. O bandido se sente empoderado. O bandido sabe que o governo atual passa pano para a bandidagem. Foi gravado deputados dizendo que o bandido tem direito de roubar. Cara, isso não é apologia a crime. Como que um cara que era dono ou presidente do Corinthians, o cara, ele consegue fazer, e era deputado do PT, ele consegue fazer um vídeo ao vivo dizendo que o bandido tem direito a roubar. E ninguém fala nada. Cadê o 48 horas, 72 horas, 24 horas? Cadê o STF? O STF voltou a dormir. Porque no governo Bolsonaro, cada semana... Olha, eu não lembro, honestamente falando para você, eu não lembro da gente ter tido uma semana sem o STF não ter dado aquelas loucuras de 48 horas, 72 horas, 24 horas. Toda semana era uma babaquice dessa. Ô, 24 horas para o Bolsonaro explicar o peido. 48 horas para o Bolsonaro explicar por que tirou a meleca. 72 horas é só babaquice. Toda semana era uma babaquice de 42 horas, 72 horas. Cadê agora? Cadê as 42 horas? Acabou o relógio do STF? O relógio quebrou? Ah, entendi. Teve a foto lá, o vídeo do cara quebrando o relógio, né? Eu acho que aquele relógio era o relógio do tempo. Aquele relógio dava uns 48 minutos, 48 horas, 72 horas. Aquela porra daquele relógio quebrou. E agora ninguém dá mais 48 horas. É inacreditável. Mas é isso aí, quebrou o relógio. O relógio deles quebrou.